E já estamos de volta aqui com o Elivaldo Barbosa no nosso estúdio, já vou desejar uma ótima segunda-feira para o meu amigo. Obrigado, Neyara, para você também, uma ótima semana também, né? É uma ótima semana, semana especial, né? Dia do Piauí, programa especial, a gente tem aqui um programa especial aqui na TV, a gente juntinho, né, Elivaldo? Semana promete, vamos lá, então. Promete, promete. Mas, Elivaldo, ontem teve uma notícia importante no cenário nacional, que foi adiada a leitura do relatório, né? Final da CPI aí, da Covid-19, e eu queria que você passasse para a gente mais informações. Houve vazamento de informações desse relatório final, houve um desconforto também? Pois é, Neyara, alguns fatores contribuíram para isso. A leitura estava marcada para amanhã, um documento de 1.200 páginas, portanto, tomará o dia inteiro nessa leitura e, consequentemente, vai ser também já um primeiro embate, oposição e governo no Senado, onde essa CPI está na fase final de tramitação, depois de quase seis meses de trabalho. Mas, parte do relatório vazou a imprensa no final de semana, o jornal Estado de São Paulo publicou ampla matéria sobre o tema e isso também contribui também para o adiamento, alguns pontos que não são consenso, Neyara, nem mesmo no chamado G7, que é o grupo majoritário na CPI, esse que é formado por senadores mais ostensivamente adversários do presidente Jair Bolsonaro. Aí, nesse registro, o líder do governo conversa com integrantes da CPI, o relator Renan Calheiros, Romar Aziz ali sentado, Randolfo Rodrigues, conversando com Fernando Bezerra, que é o líder do governo lá no Senado Federal. Não há consenso no relatório, por exemplo, em relação à citação, ao envolvimento, ou até para criminalizar os filhos do presidente Jair Bolsonaro e também ao caráter de dolo, ou seja, crime quando se tem a intenção de cometer envolvendo o presidente. O certo é que o relatório não há consenso em relação a esses pontos tidos como polêmico e que se aguarda agora com expectativa. Vai ficar a leitura provavelmente para quarta-feira ou até mesmo para a próxima semana, Neyara, e também a votação, que não basta apenas a leitura. É preciso que ocorra também a votação e a aprovação desse relatório na CPI para aí se pensar o que vai ser pós-Senado o tratamento que será dado nas instituições, em instituições como a Câmara, como o Ministério Público Federal, que tem lá o PGR Augusto Aras à frente. Enfim, há um certo, há uma situação de incerteza com relação ao futuro das resoluções da CPI, que, repito, não há consenso ainda na elaboração de alguns pontos relacionados ao relatório. O que se tem mesmo, o que se vai ter mesmo, é o que se tem hoje em relação à CPI. Um instrumento político, uma munição para a oposição contra o presidente e, claro, um objetivo de contestação dos aliados do presidente. Então, até agora não passou dessa situação. Claro que tem um trabalho lá feito de longas, muitos depoimentos, muita profundidade, mas ela está hoje muito mais como um instrumento político do que propriamente com uma resolução que possa ter alguma consequência envolvendo o governo e o presidente Bolsonaro. Ok, então, vamos passar agora para o cenário estadual, movimentação de partidos políticos já, inclusive o Solidariedade se reuniu esse final de semana, não é isso? E aí já definiu metas para a eleição de 2022. Quais foram as metas, Evaldo? É o que todo mundo está fazendo, não é, Neyar? Os partidos não estão parados. Uma demonstração foi esse encontro aí do Solidariedade no final de semana. O deputado Evaldo Gomes comandou um encontro com dirigentes, filiados mais próximos da direção e pré-candidatos que disputarão a eleição no próximo ano. O Solidariedade reafirmou, Neyar, a meta de buscar eleger um deputado federal e, pelo menos, dobrar a bancada que hoje tem apenas o deputado Evaldo Gomes para pelo menos dois parlamentares estaduais. E, para isso, chamou a atenção uma resolução desse encontro. Um critério. É a chamada que nós ali na rádio já até batizamos de candidatura compulsória. Quem ocupa cargo representando o partido no governo do estado e na prefeitura de Teresina já tem a candidatura carimbada. Está intimada a ser candidatada. Pronto, outra expressão adequada para o momento. Está intimada a ser candidata. Candidata, no caso, Josiane Marques, que é a diretora do metrô da Companhia Metropolitana do Piauí, o metrô aqui de Teresina. E também o Cheivan Lima, que é do Solidariedade e é o presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves na prefeitura. Então, eles dois serão candidatos. Só os dois? Não, claro que tem as chapas montadas, né, com deputados estaduais e federais. Tem a Viviane Moura, que é a superintendente de parcerias e concessões do governo, recentemente filiada, ela já se filiou nessa condição, a filiação já está condicionada, ela já é do Solidariedade, ocupa um cargo de destaque na administração estadual, então ela já foi no ato da filiação, essa intimação já foi no carimbo da filiação, então já será candidata a deputada federal, é a grande aposta do Solidariedade, a pré-candidatura de Viviane Moura à Câmara Federal. O fato é que o Solidariedade está rapidamente ajustando as baterias do partido para as disputas eleitorais de 2022, né, Yara? Te dá mais um tempinho, que sei que você tem mais informação aí para a gente, envolvendo o deputado Wilson Brandão, não é isso? Olha, uma demonstração ontem que o prefeito de Pedro II, a Avilmar Martins mesmo, aí lutando contra o câncer, mas voltou às suas atividades, tomou posse na semana passada, e aí ontem aproveitou a folga administrativa e recebeu em sua residência em Pedro II, o deputado Wilson Brandão. Eles foram conversar, reafirmar alianças, a esposa do deputado Wilson, a vice-prefeita Betinha Brandão, vice-prefeita de Pedro II, assumiu aí por quase dois meses, mais de dois meses, a prefeitura, enquanto o prefeito Avilmar, que está ao fundo lá, ele se tratava, submetia a procedimentos médicos, fora até do estado do Piauí, e aí foi um reencontro, uma reafirmação de aliança de tranquilidade administrativa do município de Pedro II. O Wilson Brandão, que permanece assim, afastado de decisões políticas de maior envergadura, porque esta semana, inclusive, ele vai para São Paulo fazer uma bateria de exames, um check-up geral, e aí só depois é que ele deve manifestar-se em relação ao que fazer quanto ao seu futuro político, de seguir no Progressistas na oposição, ou de seguir aliado à estrutura administrativa e política do governo do estado. Ele está afastado tanto da Secretaria de Mineração, como também dos trabalhos legislativos no Parlamento Estadual. Ok, então, obrigada, meu amigo, até amanhã. Até amanhã, cedinho aqui. Acho que amanhã a gente vai ter rodada dupla. Dupla, rodada dupla, amanhã cedinho aqui no nosso Notícia da Manhã, no Ponto de Vista e depois no programa especial, né? Exatamente. É isso aí. Até amanhã, meu amigo. Obrigada. Até amanhã. Bom dia.